Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre ferramentas que você vai precisar para você começar a fazer manutenção básica em smartphone, beleza? Antes de eu começar a explicar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, não te custa nada e ajuda bastante e já mete o dedão no like aí e não esquece de ativar o sininho de notificação porque eu sempre trago dicas e tutoriais sobre smartphone, principalmente sobre Android, então se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica, tá bom? Então primeiro aqui eu vou começar pela parte de equipamentos elétricos, tá? Que você vai precisar aí, o básico do básico mesmo que você vai precisar ter, tá? Vou começar aqui pela estação de retrabalho, eu utilizo essa daqui, tá? E ela sempre supra as minhas necessidades muito bem, nunca deu problema nenhum e ela já vem aqui com o ferro de solda incluso, tá? Ela vem o ferro de solda e vem o soprador térmico incluído, vou mostrar aqui o modelo para você, é o modelo Yashun 878D++, tá? Você vai precisar de uma estação de retrabalho aí para você começar a trabalhar com isso, porque você vai utilizar para tirar a tela de smartphone, para tirar algum componente agregado da placa, né? SMD, você vai precisar aí também, e para tirar outros componentes também, que não seja da placa ali, que estão na carcaça do aparelho, você também precisa fazer esse aquecimento e você muitas vezes, se você utilizar outro modelo, você vai acabar aquecendo demais e derretendo e tomando prejuízo, então eu aconselho você a comprar uma estação de retrabalho, tá bom? Esse foi o primeiro equipamento que eu mostrei, agora vamos para o segundo equipamento eletrônico que você vai precisar aí, para você iniciar nesse mercado. Essa aqui é uma banheira ultrassônica, né? Eu fiz um vídeo aí anteriormente, que eu mostro como ela funciona, eu vou deixar no link da descrição, você vai precisar desse equipamento aqui também, porque quando o smartphone chegar para você, tem até uma sujeirinha aqui dentro aqui, quando o smartphone chegar para você, com algum apresentando falha, não liga, né? Em muitos casos que você tem que analisar, para ver se há necessidade, muitos aparelhos contém um selo que identifica que esse aparelho teve umidade, daí você vai lá e faz um banho químico nessa banheira ultrassônica aqui, adicionando álcool isopropílico, e você faz uma reflu, uma ressolda nessa placa, e pode ser que o aparelho volte a funcionar. Então é de suma importância você ter uma banheira ultrassônica aí, e custa muito barato, uma média de R$120 a R$160, você consegue comprar uma dessa, tá? A estação de retrabalho, eu esqueci de mencionar o valor dela, mas ela está em torno aí de R$400 a R$600, tá bom? Só que ela é dois em um, então vale muito a pena você comprar uma. E o que você vai precisar também, é de um carregador de celular aí, que você precisa ter, né? Pra você, o celular chegou na tua loja, você precisa ter um carregador, e eu aconselho você ter um carregador aí no mínimo de 2 amperes, tá? E ter cabos USB também, tanto tipo C como pra iPhone, e pra smartphone normal também, sem ser o tipo C, tá? Então aqui também, falando já de eletrônico, você vai precisar de um multímetro, tá? O multímetro ele vai te ajudar muito, cara. Essa aqui é uma ferramenta que você tem que comprar o mais rápido possível, antes de você começar, você já compra. Porque essa ferramenta aqui vai te ajudar a você testar bateria, pra identificar componentes que estão em curto na placa. Ela vai te auxiliar bastante aí, pra você testar fusistor, resistor, bobina, muito, isso aqui em tudo vai te ajudar, cara. Então você, isso aqui é uma ferramenta que você realmente precisa comprar urgente, tá? Então eu vou deixar isso aqui do lado, que eu preciso explicar mais alguma coisa sobre isso aqui depois pra você, tá bom? Bom, por que que eu não vou mostrar aqui uma fonte de bancada? Porque eu dispenso o uso da fonte de bancada, eu utilizo isso aqui, ó, o multímetro e um carregador de celular, que eu vou deixar um link aqui na descrição, como que eu faço uma fonte de bancada com um multímetro e um carregador de celular, que funciona do mesmo jeito, dispensa você gastar os 600 a 800 reais, que você vai ter que comprar uma fonte de bancada, você pode tá fazendo com um multímetro e um carregador de celular, tá? Eu vou deixar o link na descrição, confere esse link, porque vale muito a pena você conferir, que vai economizar uma grana muito boa, e você vai conseguir montar uma fonte de bancada sem gastar nada, tá? Então vamos aqui para os, como a gente costumava falar no curso, né, os insumos, né? Primeiro, eu vou começar aqui pelo fluxo de solda, o fluxo de solda, ele vai te ajudar aí na retirada de componentes SMD, né, e também na ressoldagem de componentes SMD, tá? E também tem esse outro tipo de fluxo aqui, que também ele auxilia bastante, ele tá assim porque aqui onde eu moro tá um pouco frio, então ele meio que saiu do seu estado líquido, né? Então isso aqui ajuda bastante na solda de chipset ali, de memória, e também em componentes SMD, é muito bom você ter isso aqui na sua casa também, tá? Pra você começar a trabalhar com manutenção básica de smartphone. Aqui, isso aqui é solda em pasta, ou seja, ela é esse mesmo estanho aqui, só que em pasta, é muito importante você ter estanho também, eu tenho esse rolo aqui de estanho que eu vou ficar um bom tempo sem comprar estanho, né? E esse estanho aqui, ele tem no meio dele, fluxo de solda também, é muito, é imperceptível ao olho nu, mas no meio dele tem fluxo de solda, tá? Então eu aconselho você a comprar um desses também, que auxilia melhor pra você fazer a ressoldagem. E eu aconselho você a não comprar um muito grosso, tá? Melhor um mais fino. Então você vai precisar de estanho, solda em pasta, né? Você vai precisar, principalmente, pra você refazer soldagem de... do conector de carga, você vai precisar bastante disso aqui, ele te ajuda bastante a você fazer a ressoldagem do conector de carga, tá bom? E você vai precisar também disso aqui, ó, fluxo para solda. Isso aqui ajuda bastante pra você fazer a limpeza da placa, pra você ressoldar um componente novamente, ele faz a limpeza das oxidações que tem ali na placa, que impede que você faça a ressoldagem do componente na placa. E também quando você faz o banho químico, e você for fazer um reflu, a ressoldagem na placa, você vai utilizar isso aqui para jogar em cima da placa, e fazer a ressoldagem dos componentes, caso esteja apresentando ali curto, ou algum tipo de... não está passando corrente. Então isso aqui é de suma importância, você ter isso aqui, ó, fluxo para solda, e também você vai precisar de álcool isopropílico, ou isopropanol, né? Que ele é 99% de álcool. Isso aqui você vai utilizar bastante pra fazer banho químico no aparelho, pra você fazer a limpeza do aparelho, pra você limpar a tela, então ele ajuda bastante também, então você vai precisar disso aqui também, tá? Isopropanol, o álcool isopropílico. E outra coisa que você também vai precisar bastante, é isso aqui, ó. Cara, isso aqui ajuda demais, porque tem muitas vezes que você vai soldar um componente ali, na placa, e ele não gruda de jeito nenhum, ele não pega estanho, e você usa o fluxo de solda, e ele não vai, não gruda o estanho, não gruda o fio na placa, e você vai utilizar isso aqui. Ele, nossa, ele tipo, ele pega ali, aonde que você coloca isso aqui, se você colocar estanho, ele vai grudar o estanho e vai ficar, e na placa também. Só que eu aconselho, quando você for utilizar isso aqui, você pegar um pedacinho de cotonete, pra você só colocar na parte que você for soldar, porque ele é condutor de corrente, então você só utiliza aonde você vai soldar, não deixa espalhado ali na placa, porque ele conduz corrente, tá bom? Mas isso aqui é um negócio, assim, de suma importância que você tem que ter aí, porque ele auxilia bastante na ressoldagem de componentes SMD, na hora de fazer ali a solda na placa, de componentes que não quer grudar na placa, e nem pegar estanho também, tá? Outra coisa que você vai precisar também, é de uma cola, tá? Isso aqui você vai ter que comprar, com certeza, porque se você for trocar tela de celular, você vai ter que comprar uma cola UV, e eu utilizo essa daqui, a T7000, tá? Sempre suprime as necessidades, nunca voltou um aparelho, que o cliente me disse, ó, tá descolando meu aparelho, então isso aqui é de suma importância você ter pra fazer a recolagem de tela, tá? E eu não tenho aqui a cola UV transparente, porque eu não vejo a necessidade, porque os smartphones hoje, você já compra completo ali o display, sem estar tendo a necessidade de trocar ali, tirar só o touch e fazer a troca, eu não vejo a necessidade disso, tá bom? Então vamos aqui para outras coisas, vou falar aqui sobre, essa fita aqui, ó, para você tirar excesso de solda, tá? Essa mantinha aqui, ó. Isso aqui também ajuda muito, para você tirar ali, quando você tirou um SMD, aí você vai lá com o ferro de solda aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui a ponta do ferro de solda, você vai com o ferro de solda, em cima desse equipamento, né? Desse SMD, e você vai aquecer, principalmente ali na hora de trocar o conector de carga, que fica aquele excesso de estanho, você passa isso aqui para você refazer a soldagem da placa novamente, e depois você coloca a estanho novamente ali, eu sempre utilizo a pasta em solda, né? Aqui, ó, utilizo essa daqui, ó, sempre, ó, pasta em solda, pasta em solda não, né? Solda é estanho em pasta, né? Isso aqui, né? Eu sempre utilizo esse aqui para me fazer as trilhas dos componentes, do conector de carga, eu sempre passo isso aqui, para refazer ali a soldagem do conector de carga, tá bom? E também você, você tem que ter um desses aqui, ó, esse aqui é um sugador de solda, que nem, por exemplo, quando você tira o conector, quando você vai tirar o conector de carga do celular, que você está ali com o soprador ali, soprando ali em cima, aí você pega isso aqui, ó, e aperta ele, e ele ajuda a sugar aquela solda velha que está ali, para você tirar com mais facilidade componentes da placa também, você esquenta ali e puxa ele, e ele tira o componente junto com o resto de solda que tem ali, tá bom? Outra coisa que você vai precisar também é de uma pulseira anti-estática, seja ela com fio ou sem fio, tá? Eu já fiz um teste aqui que comprova que essas pulseiras aqui também funcionam realmente, tá? Também vou deixar o link na descrição do vídeo para você ver que eu fiz um teste e ela realmente funciona, mas é preciso que você faça a descarga dessa energia eletroestática constantemente ali, uma cerca de 10 a 15 minutos, porque o nosso corpo está gerando energia eletroestática em constante momento, basta você se movimentar com os elétrons, com átomos, com o ar ali, forma a energia eletroestática, tá bom? Então é sempre bom você estar fazendo a descarga dessas energias eletroestáticas do seu corpo, mesmo que você esteja com a pulseira, tá bom? E você também vai precisar de uma escovinha dessa daqui, porque muitas vezes que você faz a solda do conector de carga ali, ou de algum agregado da placa, você vai passar o fluxo de solda ou o álcool isopropílico, e você vai fazer isso aqui para você tirar o excesso de fluxo de solda ali, né? A pasta para solda, você vai precisar disso aqui para você limpar a placa também, então é muito importante você ter isso daqui, tá? Vamos falar agora de fita. Você vai precisar aqui, fita dupla face, você tem que ter isso aqui para você, quando você vai trocar um display ali, nas laterais principalmente, você tem que colocar essa fita dupla face, porque senão o touch screen vai ficar muito em cima da tela, se essa tela for uma tela LCD que você tem que colar o display ali, então se você não utilizar esse aqui, ele vai ficar grudado ali, e vai ficar emendado, vai ficar uma coisa mais feia do mundo, vai ficar uma mancha na tela, se você não colocar uma fita dupla face nas laterais ali, tá bom? Então você vai precisar de fita dupla face, você vai precisar dessa fita aqui também bastante, você vai utilizar ela, essa aqui é uma fita prateada, né? Fita de alumínio, ela vai te auxiliar bastante, você tirar componentes da placa, e em volta dessa placa, que você for fazer a retirada desse componente, seja ele conector de carga, ou um fusistor, capacitor, bobina, você vai colocar ali em volta, aonde você não quer que passe calor, para não mexer com os outros componentes ali, porque você pode ter uma dor de cabeça muito grande, caso esses componentes ali em volta saia, você vai ter que refazer todo esse trabalho, de colocar os componentes ali em volta, então é melhor você colocar essa fita em volta ali, para não transferir calor para outro lugar, a não ser aquele que você queira, tá bom? Então é de suma importância você ter isso daqui, essa fita prateada, fita de alumínio, essa daqui é uma fita Capiton, essa fita Capiton aqui, ela tem essa funcionalidade aqui também, de você colocar em volta ali, para você tirar um componente, né? Caso você não tenha essa fita prateada, você pode utilizar essa daqui, mas eu aconselho mais essa daqui, essa fita Capiton aqui, o que eu aconselho você a utilizar ela? Vamos supor que você vai lá, faça a troca do conector, do display, né? E ali no conector, ele vai ficar sem nada, eu aconselho você a colocar isso daqui, em cima, onde você colocou o conector de carga, do display, né? E também, em locais que você faz jumper, que você vê que vai conduzir corrente para a placa, que pode gerar um curto, você utiliza essa fita Capiton, porque ela, ela corta corrente, é como se fosse uma fita isolante, só que ela é bem fininha, e ela ajuda bastante ali, para você fazer esse tipo de coisa ali, tá bom? Para não deixar que passe corrente para o outro lado, para não provocar um curto, então é muito bom, você ter essa fita Capiton em casa, para você trabalhar com manutenção de celular, tá bom? E vamos falar agora de, isso aqui, isso aqui é fio para jumper, tá? Eu não comprei, tem um vídeo aqui no meu canal também, que eu mostro, que tipo de fio você pode utilizar para jumper, tá? Eu não comprei, porque eu achei muito caro, e é uma coisa que você pode encontrar, é muito simples e fácil, eu vou deixar o link na descrição também, que fio você pode utilizar para jumper, porque não é qualquer fio que você pode utilizar, porque esse fio tem que ter, uma cobertura esmaltada, para ele não passar corrente, porque imagina, se você vai pegar um fio desse, e vai passar de uma ponta da placa, né? Até a outra ponta, se esse fio tiver descascado, todos os componentes que estão ali no meio do caminho, vai gerar um curto, então é muito perigoso, então confere o vídeo que eu vou deixar na descrição, para você entender melhor, sobre fio para jumper, tá bom? E vamos falar aqui sobre espátulas plásticas, isso aqui também vai te auxiliar muito, deixa eu abrir aqui, ó, essas espátulas aqui, você precisa ter, tá? Porque você não pode, para você tirar um, um conector de tela ali da placa, ou um conector do teclado, se o celular tem teclado, claro, né? Conector de alto-falante também, vibra-cal, você não pode estar fazendo a remoção, com uma espátula metálica, principalmente se for o conector da bateria, você pode gerar um curto ali na placa, e danificar essa placa, ao remover, com uma espátula de metal, tá bom? Eu tenho aqui, ó, essas espátulas metálicas, essas espátulas metálicas aqui, ó, deixa eu tirar aqui do pacote, para mim te mostrar, eu utilizo bastante ela, com muito cuidado também, é claro, essas espátulas metálicas aqui, para soldas de componentes SMD, ou chipset, eu utilizo bastante, para fazer o apoio ali, em cima do chipset, né? Dos processadores, e alguns componentes também, eu consigo auxiliar, com essas espátulas metálicas, tá? Mas se você for remover algum conector, seja ele de tela, alto-falante, bateria, remova sempre, com espátula plástica, tá? Para você não dar um curto no aparelho do cliente aí, e ficar com prejuízo, se você não conseguir fazer manutenção em placa, tá bom? Então utiliza sempre, essas espátulas plásticas, essas espátulas metálicas aqui, você deixa para você utilizar, para ressoldar ali, os componentes SMD chipset, né? Que auxilia bastante, e também muitas vezes, ali para desmontar o aparelho, ela te auxilia bastante, eu utilizo bastante, para me remover tela, que já me salvou bastante, é... que essas espátulas aqui, para você abrir o aparelho, para trocar a tela, elas não aguentam, tá? Elas são muito fracas, então elas acabam quebrando, eu utilizo bastante, esse jogo aqui, ó, deixa eu abrir aqui, para mim te mostrar, essas espátulas aqui, eu aconselho você a comprar, com certeza, eu paguei uma média, de R$35,00, está até o valor ali, então aqui, essas espátulas metálicas aqui, ela te auxilia bastante, para você fazer a remoção de display, principalmente, se esse display está quebrado, ele te ajuda bastante, a você remover, com mais rapidez, aí, né? Só que eu já consegui tirar display, sem quebrar, sem danificar, utilizando, essas espátulas metálicas, aqui, ó, porque elas tem, essa pontinha aqui, ó, bem fininha, tá? Então, se você não forçar, você não vai danificar a carcaça do aparelho, e essas espátulas aqui, elas ajudam bastante, você a remover, você vai precisar de chaves, né? Esse é o principal, que você vai precisar, e sempre, para você abrir, seja esse smartphone, Android, ou iOS, tá? Esse jogo de chave aqui, ele é principalmente, para iPhone, tá? Esse joguinho, que eu tenho aqui, ele é somente, para iPhone, então, eu utilizo ele, para abrir iPhones, tá? Mas, eu tenho outro jogo, de chave aqui, que você também, vai precisar comprar aí, para abrir, outro tipo de smartphone, tablet, tá? Esse kit aqui, ele é um kit, completo, que eles falam, né? Ele vem aqui, essas duas chaves, para iPhone também, vem um alongador, e ele vem uma pinça, e vem, essas espátulas aqui também, que, auxilia você, na retirada de tela, mas ela é muito fraquinha, tá? Olha, você pode ver aqui, que essa daqui, tá danificada já, porque ela é muito fraquinha, eu quase não utilizo ela, só em, em casos que eu vejo, que dá para você, auxiliar na retirada ali, com ela, eu utilizo, mas, caso contrário, eu não utilizo, esse kit aqui, ele vem bastante chave, né? Só que ele é um kit, assim, básico, né? Básico mesmo, mas, para você começar, tá de ótimo tamanho, eu aconselho você, se você puder comprar, algo barato, que seja bom, compre, porque você não pode, gastar muito dinheiro no início, você tem que primeiro ganhar, para você poder gastar, então, isso aqui é um kit que você vai precisar, e também ter, e um kit de chave para iPhone, e, o que você vai precisar também, aí, são, pinças, tá? Eu tenho essas três pinças aqui, cara, que são muito importantes, você ter pinça, para você, auxiliar, aí, na, na ressoldagem de componentes, SMD, e outras coisas aí também, que você vai ver no seu dia a dia, que as pinças vão te ajudar bastante, tá? Eu tenho essas três pinças aqui, ó, essa aqui com uma ponta mais grossa, né, ó, essa aqui, ela tem uma ponta mais grossa, e essa outra aqui, ela tem uma pontinha bem fininha, tá vendo ali, ó? Então, eu aconselho você a comprar pinças também, e aconselho você a comprar, é, aparelhos estragados, para você tirar os componentes SMDs, pode ver que eu tenho aqui, ó, essas placas aqui, para mim tirar fusível, é, fusistor, né, resistor, capacitor, e bobina também, tá bom? Então, era isso que eu queria explicar para você, tá? Ó, eu esqueci de mostrar isso aqui para você, ó, tenha sempre ali, ó, um cortador de unha, para você cortar os, o fio para jumper, Ele ajuda bastante o cortador de unha, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para você, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de meter o dedão no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu, que está querendo, começar a trabalhar com manutenção para smartphone, para que ele tenha uma luz, de que ferramentas ele vai precisar, para começar a trabalhar. Eu mostrei essas ferramentas aqui para você, e eu tenho certeza que ela vai atender, muito bem a necessidade de quem está começando, porque eu trabalho com essas ferramentas no meu dia a dia, e não precisei comprar mais nada, tá bom? Então, era isso, valeu, um abraço, e até a próxima! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma